Música Eu voltei para a Sião, estava quase sonhando E o gentil se admirou Quem é esse Deus Jeová, grande, forte e poderoso Que o seu povo foi livrar Eu voltei para a Sião, estava quase sonhando E o gentil se admirou Quem é esse Deus Jeová, grande, forte e poderoso Que o seu povo foi livrar Jeová, nosso Senhor Jeová, libertador Jeová, o seu amor Jeová, meu Salvador Jeová, nosso Senhor Jeová, libertador Jeová, o seu amor Jeová, meu Salvador Já na terra prometida Mas cativa em minha alma O meu coração chorou Ó meu Deus, vem me salvar Com teu toque amoroso Meu deserto vem regar Na unção sou restaurado Eu vou colhendo em riqueza Do meu campo semeado Quem é esse Deus Jeová, grande, forte e poderoso Que o seu povo foi livrar Quem é esse Deus Jeová, grande, forte e poderoso Que o seu povo foi livrar Jeová, nosso Senhor Jeová, libertador Jeová, o seu amor Jeová, meu Salvador Jeová, nosso Senhor Jeová, libertador Jeová, o seu amor Jeová, meu Salvador Jeová, meu Salvador Jeová, libertador Jeová, libertador Jeová, libertador Jeová, libertador O que é isso?